Como identificar um inseto? O que caracteriza um inseto? Será que todos esses bichinhos das figuras são insetos? Se sabe, diga aí em até 10 segundos. Acertou, se disse. Libélula, formiga, abelha, barata e cigarra são insetos. Já a aranha e a centopeia não são insetos. Como identificar um inseto? O que caracteriza um inseto? Corpo dividido em três. Cabeça, tórax e abdome. Três pares de patas. Um par de antenas. Já a aranha e a centopeia não são insetos. Aranha tem quatro pares de patas. A centopeia tem muitos pares de patas.